E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu não aguentei, tá, gente? Eu assisti a série inteira de Winx e, meu Deus, que série boa! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os pontos em aberto dessa série maravilhosa e o que a gente espera, né, das próximas temporadas. E também as perguntas que estão sem resposta e que precisam ser respondidas na próxima temporada. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Como eu já disse, eu achei a série muito boa. Eu não assistia muito o desenho da Clube das Winx, não era um desenho que eu super assistia. E por isso, talvez, que eu não fiquei muito neurótica com as diferenças da série e do desenho. Eu achei, realmente, que eles pegaram a ideia da série e a composição dos personagens e criaram algo novo, uma história nova e, na minha opinião, mais interessante. Eu amo séries e livros de fantasia e filmes de fantasia, então, pra mim, não foi nenhum sacrifício assistir essa série e gostar muito dela. Mas, ok, nós estamos aqui pra falar dos pontos em aberto, que foram muitos, que ficaram no último episódio de Fate as Winx e que a gente ficou, assim, desnorteado. Essa é a palavra. Porque, sim, meus amigos, nós queremos, desesperadamente, respostas para as nossas perguntas. E a primeira coisa que eu quero muito saber na próxima temporada é de onde é a origem da Bloom. A gente sabe que a Bloom passa o tempo inteiro se questionando quem são seus pais biológicos, né? De onde ela veio, não sei o quê. Mas, uma coisa que fica ainda muito mais forte é que os poderes da Bloom são muito primitivos e ancestrais. Então, de onde veio essa origem? Como é que ela tem esses poderes, sabe? Se ela é uma fada com 16 anos, que vive nesse tempo tão moderno, como é que ela tem uma magia tão ancestral e primitiva? A gente sabe que essa magia, ela é tão ancestral que a Bloom consegue desenvolver as asas, né? Consegue se transformar e mostrar as suas asas. Que é um momento excepcionalmente icônico na série, que eu amo, inclusive. E eu queria muito entender se, por exemplo, todas as meninas vão conseguir fazer isso. Basicamente, eu acho que sim, porque a gente tem meio que um spoiler aí nessa entrada da série, né? Que mostra várias asas com todos os elementos das meninas das Winx. Então, eu acredito que sim, todas vão se transformar. Mas eu fico pensando, como é que isso vai acontecer? Será que tem alguma chavinha que vai ligar essa magia ancestral das meninas também? E aí, eu já me pergunto. Será que os pais da Bloom, que a gente realmente não sabe quem são, têm alguma coisa a ver com essa magia ancestral? Será que é realmente de alguma fada da família dela que ela pegou essa magia? O que a Bloom tem de diferente que vai fazer ela ter essa magia, sabe? Ai, gente, muitas perguntas sem resposta. É por isso que eu gosto de assistir quando a série já tá completa. Porque daí eu não fico esperando, eu sou muito ansiosa. E afinal, responder a pergunta, né? Quem são os pais da Bloom? Outra pergunta que eu fiquei muito curiosa e que eu quero que seja respondida. Quem são os queimados? Porque até então, até o último episódio, a gente tava vendo que os queimados eram bichos milenares, enfim. E era uma coisa meio X, assim, só monstros, entre aspas. Mas no final do episódio, quando a Bloom transforma esses queimados em pessoas, a gente vê que são realmente pessoas. São aqueles guardas da rainha que foram transformados em queimados? São aquelas pessoas daquela aldeia que foi destruída? Quem são? E por que eles foram transformados? Será que foi por causa da magia da Bloom? Será que foi porque simplesmente eles eram pessoas realmente que foram mandadas pela Rosalind? Porque a gente sabe, né, que ela mandou esses queimados pra poder testar a Bloom, pra ver a magia dela e tudo mais. Então, será que essas pessoas foram realmente transformadas pela Rosalind? E daí ela levou todo mundo lá pra ir atrás da Bloom? Eu queria só uma explicação, gente. Porque a série inteira, a gente fica igual a Bloom, sem saber o que tá acontecendo, e sem conseguir confiar em ninguém, sem conseguir, tipo, entender o que que é verdade, o que que é mentira. E, ó, sinceramente, eu queria ser a pessoa que tava sabendo. A Bloom podia não saber, mas eu queria saber. Agora, a Farrah já era, né? Já era, que a hora que ela morreu, eu fiquei assim, Jesus amado, agora falou. Agora eu não sei nem o que que... Não sei nem deduzir o que que vai vir na próxima temporada. E ainda mais, como é que o Andreas, que é o pai lá do Sky, tá vivo? Como é que ele tá vivo? Tudo bem, ele podia se salvar e tal, e alguém salvar ele. Mas como é que ele sobreviveu essa história toda? Por que que ele não voltou, né? Ele tem um filho. E aí? E aí, agora eu me pergunto, quem que é a mãe do Sky? E outra? Aquela Beatrix lá. Tô achando que ela é filha da Rosalind, porque o Andreas é o pai postiço dela, né? Pelo jeito. Mas tô achando que a Rosalind é a mãe dela. Se não for, quem que é? E quem que é o pai biológico dessa menina? Sinceramente, ninguém deu limites pra ela. Eu só queria, gente, assim, que a gente conseguisse saber qual que é a verdade. Porque é tanta gente mostrando informações diferentes que a gente não consegue confiar em ninguém e que a gente não sabe quem tá certo ou não. Eu ainda acho, não sei porque, eu tenho um feeling de que a Rosalind lá, ela tem uma ponta de razão. Mas ela ficou sendo como a vilã nessa primeira temporada. E eu não sei por que cargas d'água eu tenho essa sensação. Não sei por quê. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que eu esteja errada. Mas, e se eu não estiver, né? Esse é o ponto, esse é o ponto da questão. Eu deixo aqui nos comentários um espaço pra vocês deixarem todas as teorias de vocês sobre as próximas temporadas de Winx, que eu quero muito saber. Tudo que vocês acharam dessa primeira temporada também, porque, sério, pra mim foi tiro atrás de tiro nessa temporada. E eu chorei horrores no último episódio quando ela leva as meninas pra casa dela. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal. Se você chegou aqui no final do vídeo e não se inscrever no canal, não faz sentido nenhum, né, meu amor? Vamos se inscrever no canal. Deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com um amigo, por favor, pra ele conhecer o meu canal e conhecer o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!